Remake no mapa da Inferno, Remake no mapa da Mireige e sim, essa será a nova arma do CSGO, SG-556, uma nova versão da SG-553, a Krieg, que temos hoje no jogo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Matilha, hoje eu tenho muita coisa insana pra mostrar pra vocês, e não são coisas que eu tirei da minha cabeça, ou que um passarinho falou, ou que eu ouvi de um gringo sem credibilidade nenhuma falando, não. Isso daqui são vazamentos oficiais, esperem, tem muita coisa insana pra mostrar pra vocês, o bagulho tá louco. Rapaziada, antes eu só quero avisar porque é só hoje, dia 25, começou a Dash Friday. Apenas hoje, se você for comprar alguma skin na Dash, coloque o cupom DASHFRIDAY e aí você vai ganhar mais 5% de bônus. Ou seja, tudo que você vier a comprar, se tornará mais barato. Esse cupom tá válido por apenas 24 horas, então se você tava pensando em comprar uma skin, mano, esse é o momento. Dashskins.com.br, todo mundo conhece, eu não preciso falar muito. O Johnny usou o cupom RIO2022 no CSGO.net e ganhou essa linda K47 Arabesca Dourada com adesivos dourados nos times brasileiros. Mas calma, ainda não acabou. Até o final do mês, quem utilizar o cupom RIO2022 no CSGO.net participa do sorteio de 5 facas Doppler. CSGO.net, o maior site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Link do site e do formulário tá na descrição. Rapaziada, o ano está acabando, estamos quase aí já em dezembro. Porém, ainda há tempo de uma grande atualização aí chegar ao CSGO. Para quem discorda, basta analisar a história recente do CSGO. Nos últimos três anos, três operações foram lançadas, uma a cada ano. Na verdade, apenas em 2018 não tivemos operação. Em 2017 tivemos a Operação Hydra. 2018 passou em branco, porém, em 2019 a Operação Teia Fragmentada foi lançada no dia 19 de novembro. Já a Operação de 2020, sabe que dia que foi lançada? 3 de dezembro. A Operação de 2021 foi lançada dia 22 de setembro. Mas, o que eu quero dizer para vocês é que não há um mês específico, uma época específica para ser lançada uma operação no CSGO. Em 2020 foi lançada em dezembro, ou seja, ainda há tempo. Mas, pode sim acontecer de 2022 passar batido, porém, eu acho que isso não irá acontecer, rapaziada. Isso porque, no começo agora de novembro, a equipe de desenvolvimento do Dota 2, que para quem não sabe, o Dota 2 também é da Valve. Enfim, a equipe de desenvolvimento lançou uma segunda parte de um passe de batalha do jogo, ou seja, uma nova atualização para o Dota. E já que o Dota é um jogo que está rodando na Cersei 2, eles sempre aproveitam essas atualizações para testar alguma coisa como se fosse no CSGO. Nos arquivos compilados dessa última atualização do Dota, conseguimos encontrar não uma, nem duas, mas muitas. Muitas referências ao CSGO, indicando aí atualizações que estão prestes a chegar. E por que eu comecei esse vídeo falando de Operação? É porque essas grandes atualizações podem vir junto de uma nova Operação. Afinal, quando a Valve lança uma Operação, ela apenas não coloca ali algumas missões e várias novas skins no jogo. Ela costuma trazer também mudanças que impactam diretamente no game, seja no competitivo ou na maneira que o jogo funciona. Por exemplo, na última Operação, na Operação Arptide, a Valve adicionou o drop de granadas. Na Operação Presa Quebrada, lançada em dezembro de 2020, ela adicionou novos modos de jogo. Na Operação de 2019, a Operação Terra Fragmentada, ela trouxe um novo conceito de skin. As skins para gentes. Que sim, já existiam para outros jogos, mas o CSGO foi uma novidade. Mas cachorro, nos conte logo quais atualizações tão impactantes vazaram para você estar gravando esse vídeo. Beleza, vamos lá. Mas antes... Não, mas antes nada. Vocês acharam que já viria a D, né? Não, por de amor, direto pra fundo. Atualização em skin de agente. Foi revelado em alguns códigos escondidos ali na última atualização do Dota 2, um aprimoramento em uma skin de agente que já existe no CSGO. No caso, essa skin de agente aqui, uma agente mulher, mãe, frio mortal, Jameson. Pelo que foi vazado, rapaziada, tudo indica que os desenvolvedores estão testando como será a animação dos cabelos dos agentes presentes no jogo após uma grande atualização que pode sim ser a Cersei 2. Até por isso, isso foi testado no Dota. Ou seja, quando nos questionamos o que terá de diferente no CSGO Cersei 2, o que pode ficar um pouco mais realista, tá aí algo que descobrimos. A animação dos cabelos dos agentes, que hoje no CSGO são estáticos. É um detalhe que na jogabilidade não altera absolutamente nada, mas que sim pode deixar o jogo um pouco mais realista. E não é apenas essa agente que tem o cabelo sem animação nenhuma. Todos os outros agentes do CSGO, homens e mulheres, o cabelo e barba, são fixos. E isso vai mudar em todos, não só naquela agente em específico. O que acontece é que o teste estava sendo feito naquela skin de agente. Nova arma SG-556 Sim, rapaziada, uma nova arma no CSGO pode estar chegando. E isso pode ter relação nenhuma com a Cersei 2. Essa nova arma pode estar vindo em uma grande atualização. Uma operação, por exemplo, e não especificamente vindo junto da Cersei 2. Afinal, esse tipo de update já aconteceu mais de uma vez em toda a história do CS. Quando o jogo foi lançado, não tinha, por exemplo, o Revolver. O Revolver foi lançado depois. O Revolver R8 foi adicionado ao jogo em dezembro de 2015, mais de três anos depois que o CSGO foi lançado de maneira oficial. Assim como a MP5, que só chegou ao jogo em agosto de 2018. Então, assim, é comum a Valve, de tempo em tempo, lançar uma nova arma ao jogo para movimentar o meta, trazer aí uma nova opção aos jogadores casuais e profissionais. A SG-556 é uma variação da SG-553. Essa já está presente no jogo. Hoje, completamente fora do meta. Porém, é uma arma que, há cerca de quatro anos, passou por uma série de atualizações que a deixou no meta por bastante tempo. Quem não lembra quando a Valve reduziu o valor da AUG e da SG? E aí, meus amigos? Todo mundo começou a utilizar muita AUG e muita SG. E aí, perceberam o quão forte elas eram. Não é à toa que a Valve foi obrigada a nerfá-las. Hoje, elas saíram do meta completamente. Não dá pra saber exatamente como que essa outra versão da SG seria dentro do jogo. Porém, pesquisando na internet sobre essas armas na vida real, o que indica é que a SG-553 viria ou sem scope, ou com um tipo de scope diferente. Um scope daqueles quadrados, tá ligado? Muito comum no COD, por exemplo. E aí, começa a fazer um pouco de sentido pra mim, porque não há nenhuma arma no CSGO com esse tipo de scope. Eu acho que faz sentido. Eu acho que dá pra preencher essa lacuna. Enfim, ficaremos no aguardo. Remake, Mireige e Inferno Nesses vazamentos, temos ali algumas referências que indicam um remake nos principais mapas do jogo. No caso, a Inferno e a Mireige. Remakes que atualizariam nesses mapas texturas, a profundidade de algumas texturas, como tijolos, blocos e bancos. Uma melhora na iluminação em algumas partes dos mapas. E na minha visão, é possível relacionar isso com a Cersei 2. Afinal, não podemos esquecer que alguns meses atrás descobrimos que desenvolvedores do CSGO estavam jogando em alguns mapas com final S2 no nome. Então, eles estavam jogando, por exemplo, na D-Office, S2, esse final S2 em vários mapas. Esse S2, provavelmente, indicando um teste ou o port já concluído desses mapas para Cersei 2. E eu não digo nem tanto pela Inferno, mas, rapaziada, a Mireige e, principalmente, a Overpass, são dois mapas muito antigos. São dois mapas que, em comparação a outros mapas do CSGO, mapas que foram lançados mais recentemente, são, sim, ultrapassados. Em questão de número de polígonos, acabamento. A Overpass, principalmente, só de você entrar no mapa e começar a visualizá-lo, quando você compara com uma Ancient, uma Noobis, uma própria Inferno, nossa, é muito clara a diferença. A Overpass parece até outro jogo, um outro jogo mais antigo. Porém, rapaziada, essa relação aí, desse remake da Inferno e da Mireige com a Cersei 2, eu estou teorizando, óbvio, teorizando, com motivos para acreditar nisso, mas, vazou, é comprovado que os desenvolvedores estão mexendo em alguma coisa na Mireige e na Inferno. Mexendo no quê? Repito, mudança ali em algumas texturas, alterando a profundidade dessas texturas e melhorando a iluminação de alguns locais dos mapas. Numa parada que vazou, alguns arquivos encontrados indicam, rapaziada, que sim, poderemos ter uma versão beta da Cersei 2 sendo lançada e que, obviamente, quem estiver utilizando a versão beta da Cersei 2 não poderá jogar com quem estiver utilizando a versão atual do CSGO, a versão da Cersei 1. Por quê? Eu vou explicar. Foi possível identificar, rapaziada, alguns arquivos que foram adicionados ao jogo com a função .dll. Esses arquivos .dll representam bibliotecas de dados, e essas bibliotecas de dados são acessadas por arquivos executáveis. Resumindo, isso nos faz pensar que, com a Cersei 2 sendo lançada, obviamente, inicialmente, ela será lançada como uma versão beta do jogo. A Valve fez isso quando o novo Panorama foi lançado em 2018. É óbvio que ela faria o mesmo com a Cersei 2. Ou seja, por um tempo, você poderia sim jogar o CSGO na Cersei 2, porém, o CSGO na Cersei 1 seria mantido. Quando um usuário da Cersei 2 tentasse entrar numa mesma sala para jogar com um usuário na Cersei 1, ambos receberão um aviso de que não podem jogar juntos, devido à diferença de versão. Então, por exemplo, você está na versão teste, na versão beta da Cersei 2, e chama um colega que está rodando o CSGO ainda na Cersei 1, você não vai conseguir jogar para ele. Quando vocês tentarem puxar a sala, vai aparecer essa mensagem na tela. Isso é meio óbvio, mas é especulação. Esses arquivos .dll podem representar diversas outras mensagens, mas essa que eu falei faz muito sentido, não? Foto Mode na Cersei 2 Hoje, quando você tira uma print no CSGO, a print, ela vai bruta, exatamente como você tirou. Caso você queira editá-la, colocar um pouco mais de cor, desfocar o fundo. Caso você queira fazer alguma edição, seja a mais simples possível, você precisa fazer em Photoshop ou em algum outro software de edição, porque a Valve não te possibilita nada disso. Quando você tira uma print do CSGO, é aquela print do jeito que você tirou, da maneira que você estava vendo dentro do jogo, e já era. Óbvio, dá para fazer algumas gravações e algumas imagens utilizando alguns programas, como o Agalai. Mas a Valve em si, a Steam em si, mano, esquece. Porém, nos arquivos foram vazadas algumas alterações para fazer com que seu print fique profissional. Então, quando você tirar uma print do CSGO, talvez tenha ali a opção de você desfocar o fundo, deixando o boneco, o agente em foco, mudar o ângulo, a cor, ou algo do tipo. Isso, mano, é comum em vários jogos. O CS está atrasado nesse ponto, e é muito bacana, muito bacana mesmo. Principalmente para quem cria conteúdo, para quem utiliza essas imagens de CSGO, para, enfim, fazer ilustrações, artes, bacana. Acho bacana e faz muito sentido. Enfim, rapaziada, esses foram só alguns vazamentos. Há outros também. Caso vocês queiram, eu posso trazer um outro vídeo indo um pouco mais a fundo nesses outros vazamentos. Um deles é um sistema para gerar mapas aleatórios. Um sistema chamado Smart Props, e um outro chamado Locator. Basicamente, são dois sistemas onde um mapa, com uma geometria, uma estrutura básica, seria preenchido de maneira aleatória com vários objetos. Edifícios, caixotes, portas, enfim, um monte de coisa. Mas cada mapa gerado é diferente do outro. A utilidade disso, não sabemos. Talvez um novo modo de jogo? Provável, não sei. Caso alguém entenda do assunto, queira falar mais sobre esse tópico nos comentários, será muito bem-vindo. Enfim, rapaziada. Lembrando, eu estou apenas reportando vazamentos. Não há nada inventado. Obviamente, algumas coisas. Você precisa fazer interpretação. E aí, a minha interpretação pode ser diferente da sua. Mas, enfim, as coisas mais interessantes desse vídeo, na minha opinião, no caso, a nova SG e o remake da Mirage da Inferno, Manos, isso ficou muito claro nos códigos. Basta saber quando e em que atualização essas novidades virão. Mas, eu arrisco que ainda esse ano, teremos uma operação, ou início de 2023. Porém, já que a Marvel tem lançado uma operação por ano, não sei se ela deixaria 2022 passar batido. Veremos. Enfim, rapaziada, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. É muito importante pra mim. Só lembrando, todos os dias aqui no canal Cachorro 1337, dois vídeos novos. Então, se você curtiu o conteúdo da hora do CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Tamo junto. Valeu. Eu, o Henrique, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho